Eu devo considerá-la, então eu devo, além de impedir a globalização da injustiça, do desrespeito, incentivar a globalização do respeito, da consideração e também, por que não, das ações afirmativas. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o Pai Francelino, por favor. O que nós queremos tão somente é o respeito para conosco. É uma pena e é raro a oportunidade que nós temos de usar a mídia e queremos fazer isso de uma maneira didática, mostrar que nós não queremos briga, que nós não queremos guerra, nós queremos viver num país em que todos possam andar na rua com seus trajes, com seus dogmas, com as suas insígnias e serem respeitados de igual para igual. Nós não queremos ver nossos templos invadidos, nós não queremos ver nossas crianças discriminadas. O olhar que, nesse momento, as religiões pedem é um olhar de respeito àquela raça, acima de tudo, que trouxe a nossa religião e que ajudou a construir o Brasil, que continua construindo esse país e que continua sendo discriminada. É o momento de nós termos direito à voz, essa voz que sempre foi negada. Então, nós estamos aqui para dialogar e mostrar que nós somos religião, que acreditamos no diálogo, acreditamos que podemos viver pacificamente com todos. Eu vou saudar minha rainha, eu vou levar flores ao mar. Eu vou saudar minha rainha, eu vou levar flores ao mar. Antes que o dia termine, o meu presente eu vou levar, eu vou levar, meu presente aí manjar. Nós estamos aqui voltando com nossa discussão, nosso debate democrático maravilhoso, com a presença de grandes líderes religiosos. E tem muita gente aqui que é ligada às religiões afro-brasileiras, muitos pais e mães de santos maravilhosos e dignos, que é claro que a gente vai aproveitar a presença deles aqui agora para poder saber um pouquinho mais dessas culturas, dessas nossas culturas. Vamos falar um pouquinho com vocês, que vocês vão gostar bastante do tema, acredito, que é para vocês explicarem um pouquinho mais para a gente sobre alguns temas das religiões. Por exemplo, Mãe Kayanda é o ar, tudo bem? Será que a senhora podia falar para a gente um pouquinho sobre a importância das oferendas no culto dos orixás? Bom, em primeiro lugar, tem várias formas de oferenda. E o ofertório, oferecer, é dar de si, é revigorar tudo, é renovar. A terra, ela é um útero da natureza. E no momento em que você oferta algo à terra, ela renova, ela traz de volta o alimento. Mãe Márcia de Emanjá, toda de azul, lindíssima. Mãe Márcia, diz uma coisa, por favor. Uma das coisas que a gente mais repara nas religiões afro-brasileiras é que não existe festa sem música e não existe festa sem comida. As pessoas saem satisfeitas e celebram com música e comida e dança. Por que essa importância das comidas nas festas afro-brasileiras? Sim, para a nossa cultura, para a nossa religião, tanto a comida como a dança tem uma importância vital. E nós já ouvimos alguns religiosos falando, a terra traz esse alimento, então a comida em si, ela já é sagrada. E nós gostamos de fazê-la com muito amor, com muita dedicação, com os melhores temperos, com uma ótima apresentação, para que haja essa conexão com os nossos orixás, com os nossos antepassados, e com a nossa grande família espiritual, com a nossa grande comunidade. Então, e queremos reparti-la. Então, tiramos uma pequena parte e oferecemos aos orixás, aos antepassados, e não há desperdício. Essas oferendas que a mãe Márcia acabou de falar, muitas delas são realizadas em locais naturais, na natureza. Talvez seja o Greenpeace, tinha que conhecer as religiões afro-brasileiras, que todo mundo tem muito respeito à natureza. Por que essa relação, por exemplo, cachoeira, por que essa relação de natureza, de cachoeira, oferenda? É o seguinte, a religião dos orixás, ela tem como mãe, além da terra, o ar, o fogo, a água, que banha nossos corpos, faz os banhos para purificar o nosso espírito. E temos dentro da água doce, que é a cachoeira, como você falou, uma das deusas do Canombré, que é o Xum, que é a parturiente. Aquela que traz para a gente, que mata a nossa sede, que alimenta nosso corpo, e alimenta nosso espírito. Então, para você, que está, de repente, andando em algum lugar, e vê o pessoal fazendo lá, as suas oferendas, ou levando as suas preces, aos seus deuses, dentro da sua religião, respeita, porque não está fazendo mal nenhum, está só lá, orando, no lugar que acha que tem que orar, você respeita a pessoa, a pessoa respeita você, e os deuses são respeitados. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu vou andar aqui um pouquinho, para fazer uma pergunta para o Pai Carlos. Tudo bem, Pai Carlos? Tudo. O senhor que trabalha bastante, é conhecido por trabalhar com essa questão ecológica, também concorda, em gênero, número e grau, com o Pai Cido, sobre essa questão da natureza. e tem algum aspecto que, por ser da própria religião, que você gostaria de passar, para as pessoas que acreditam, e que gostam da religião, para não fazer, para que as outras pessoas também, não fiquem falando, e não confundam um pouco as coisas, porque vocês provavelmente concordam, né? Com certeza, concordo com o Pai Cido. A nossa religião, ela tem como foco a natureza, e o homem fazendo parte dela. A partir daí, a natureza para nós é sagrada. É onde nós louvamos nossos orixás, é onde está Deus. Deus para nós é a natureza. Bem, agora nós estamos com Manuel, Papai, e nós também gostaríamos de saber como é essa questão de oferenda no Xangu do Nordeste? Todo um sacrifício e todas as oferendas que são feitas após a repartição, após a parte dos orixás, que são os axés, o ejé, o sangue, que não é só sangue animal como se pensa, também tem o sangue vegetal e o sangue mineral. Depois, o que sobra dessa parte é distribuído com as pessoas, que se chama uma comunhão com a comunidade de terreiros. Queríamos também ouvir um pouco da doutora Cida Bento. Um comentário? Eu estava pensando aqui que se as oferendas são parte dos rituais de todas as religiões e aparecem dessa maneira tão rica e tão bonita, porque quando são parte ou aparecem ligadas às religiões de matriz africana, tem sido alvo de preconceito, de discriminação, porque nós estamos vendo isso todo dia na televisão. Se fazem parte de todas as religiões, por que nas religiões de matriz africana são expressão do mal? E a mídia repete essa expressão do mal e aí eu queria chamar a atenção para um fato de que você vai formando meio que uma ideia ruim, você vai formando um sentimento ruim, você vai estimulando o medo, você vai gerando condições para o conflito. e nós temos tido algumas coisas que têm surgido nas escolas que eu queria destacar um exemplo aqui em São Paulo. Um professor foi chamado a atenção desse professor, ele foi repreendido pelos pais de um aluno, porque ele levou a sua classe ao Museu Afro-Brasileiro. E no Museu Afro-Brasileiro... É preciso que o movimento estudante... Acaso sou eu o guarda do meu irmão? De fato, sim, somos. Nós devemos cada um... A expressão do mal, isso aconteceu aqui em São Paulo há duas semanas, isso também aconteceu em Salvador. Nós estamos aqui com o pai, Francelino, que quer acrescentar um pouco mais sobre as oferendas nas questões afro-brasileiras. As oferendas usadas em todas as tradições afro-brasileiras através da comida ritualística e da comida que vai para a mesa, elas são rezadas, são louvadas, são colocadas ao pé das divindades e depois elas são repartidas. É muito bom que nós digamos também que talvez seja uma das raras religiões em que o adepto, o fiel, vai, às vezes ele é pobre, é humilde, não tem comida, ele assiste o culto, assiste a religião e no final ele se alimenta. Então, em toda casa de umbanda, de candomblé, de qualquer tradição, é muito importante o papel da família porque, além do aspecto religioso, tem um aspecto de alimentar aquele que é carente, aquele que não tem no seu dia a dia o alimento. Seissa, falando de um assunto polêmico e dando até continuidade da doutora Bento, na realidade, a gente vai falar de uma coisa aqui que tem muito pouca explicação, muita gente se confunde. Essa questão do sacrifício de animais é uma coisa muito polêmica, né? E a gente tem aqui um grande professor, professor Reginaldo Prande, olá, professor Reginaldo, que é especialista em religiões afro-brasileiras e que poderia explicar para a gente o que é comum e o que difere nesse aspecto entre as várias religiões. eu acho que já ficou claro aqui que a oferenda é uma doação através da qual a humanidade se aproxima de seus deuses. Agora, tem que lembrar que essa comida é uma comida ritual. Ela é preparada de acordo com regras muito antigas e com cuidados muito especiais. Essa comida ritual é preparada nos templos numa cozinha sagrada, que eu diria onde se processa o axé, onde se transforma aquilo que vem da natureza para a alimentação. Isso segue regras e tem pessoal especializado para fazer isso de acordo com ritos muito antigos, ritos mais antigos que o nosso próprio país. Agora, os orixás e os antepassados, assim como os inquices e os futuns, eles gostam de tudo que nós gostamos. Eles comem carne também. Eles não abrem mão de comer carne. Agora, para comer carne precisa matar os animais. quer dizer, eu acho que ninguém imagina que o bife gostoso que ele come no almoço dá em árvore. Se você come carne, essa carne tem que ser tem que vir de um animal abatido. Essa carne não pode ser comprada em açougue, em supermercado. Esse animal tem que ser abatido de acordo com certos ritos, que não é uma coisa exclusiva de candomblé, umbanda, tabu de mina, não. Outras religiões importantes também têm um serviço religioso especial para abater os animais. Religiões tão importantes no mundo de hoje. De modo que, quando você diz o sacrifício sangrento, eu acho que as pessoas se esquecem simplesmente de que lá em casa está comendo o seu churrasquinho numa boa. Portanto, essa visão é uma visão preconceituosa, talvez por falta de informação, talvez por má vontade e até má fé. mas o sacrifício ele é feito porque ele é uma troca e essa troca é necessária e para você às vezes obter aquilo a matéria-prima do alimento você tem que matar. Quantas vezes a gente já não viu críticas ferozes quanto à questão das matanças ou dos sacrifícios de animais e é verdade, todo mundo que reclama come seu bifinho. E você nunca viu ninguém pregando contra os açougues. Todo mundo come seu bifinho e reclama. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o pai Zé Carlos. Querido pai Zé Carlos, não dá peninha não? Você não considera às vezes uma crueldade contra os animais? Você vê o bichinho, às vezes por não ter frigorífico essas coisas você acaba ter uma relação afetiva com bichos? Primeiramente, as religiões de matriz africana quando faz o sacrifício de animais é em pró da vida. A gente quando oferece determinados animais aos nossos orixás nós oferecemos em pró de uma vida de uma prosperidade e são os mesmos animais que são abatidos nos açougues e que vai para os grandes comércios. Se você for no supermercado você vai comprar carne de boi você vai comprar carne de cabrito você vai comprar galinha que é tão preciosa lá fora então esses animais que nós sacrificamos como eles falam é em pró da vida em pró da prosperidade são coisas que o orixá ama e que adora então nós fazemos isso para que vitalizamos para que fazemos o nosso elo entre o orixá e nós. Muito obrigado olha aí quanta coisa boa que a gente está acompanhando aqui o nosso diálogo das religiões vai dando uma paradinha e a gente já volta para o nosso quarto e último bloco espero que não seja o último dos últimos paz xangô é chefe na pedrinha e aí